Eu estava conversando aqui com o Tony da TWR Alfa Ataria, masculina e feminina também. Você tem uma peça coringa que não pode faltar no guarda-roupa do homem? O blazer. É a peça mais emblemática no closet masculino. Não pode faltar. Você pode usar, por exemplo, com a camiseta gola redonda, com gola V, com a camisa, com polo, do jeito que ele está usando. Inclusive, esse blazer aqui é de veludo. Olha que lindo, cara. Bonito, né? Tem outras cores também. Tem outras opções de blazer que acabou de chegar. Tem blazer aqui a partir de... R$ 2,99,99. Ah, tem também blazer feminino. Tem o setor feminino de vocês. Setor feminino completo também. Alfa Ataria, casual, moda festa. Você vai fazer tudo sob medida. Tem muita coisa pronta. E esse ano aqui é o ano dos noivos. Ah, todo o look do noivo, os convidados, os padrinhos. Tudo no único lugar e detalhe. Quer sob medida? Quer pronto? Todo ajustado. E quem faz o ajuste? Alfaiates. Tem toda a diferença. Um serviço feito por um alfaiate. Aqui na Rua Pio 11. 2,62 no Alto da Lapa. Vem conhecer essa loja que é demais. Olha, você vai adorar. E aí, você vai adorar. E aí, você vai adorar. E aí, você vai adorar.